Oi, tudo bem? Esse vídeo que você tá vendo aqui, ele é a segunda parte de um vídeo que já existe. Se você não viu ainda essa primeira parte, eu recomendo porque vai fazer muito mais sentido. Então eu vou deixar o link dele aqui em cima, aqui ou aqui, eu não sei o que ela quer, e o link dele aqui embaixo também, tá bom? Então vai lá ver essa primeira parte, aí depois você volta pra esse vídeo pra poder entender o que eu tô falando. Pra quem não sabe, pra quem já viu, ou pra quem também não entende nada do que eu vou falar, eu falo sobre aquarela nesse mundo colorido que tá aqui atrás de mim, onde eu também trabalho. Então aqui no YouTube você vai encontrar um monte de playlist, seja de aquarela, de resenha de material, seja principalmente sobre processo criativo, poética, estilo, como que eu vou encontrar meu estilo de traço, tá nessa playlist, então é muito importante que vocês assistam também. Não se esqueça de já dar o like neste vídeo pra você poder ensinar pro YouTube que este canal lindo e perfeito é muito relevante nessa plataforma. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, eu tô sempre respondendo, eu nunca deixo ninguém largado no vácuo. Se isso acontecer muito raro, foi porque o YouTube não me mandou nenhuma notificação sobre isso. Você também pode me seguir lá no meu Instagram artístico, que é anabluartwork, porque o meu nomezinho do Instagram sempre fica atilizando aqui embaixo, não sei se você já percebeu, porque não faz mais plop, que às vezes eu usar todos os defeitos pra poder anunciar as minhas redes sociais. Eu também tô pelo Twitter, falando vários nada lá, falando de café, chorando e reclamando, mas eu prometo que eu sou legal. Enfim, se você já fez tudo isso que eu falei e você já viu a primeira parte do vídeo, então vamos continuar com essa segunda parte do vídeo, que pra variar também tá longa. Mas tem muitas perguntas que fizeram que são muito importantes pra você iniciante e é bom que você veja até o final pra você tirar de fato todas as suas dúvidas, tá bom? Então vamos continuar. Próxima pergunta então. Ana, eu posso misturar marcas, categorias diferentes de aquarela? Por exemplo, eu posso misturar tinta escolar com tinta profissional, tinta estudante com profissional, tinta escolar com estudantil. Quando eu tinha feito esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo, falando sobre as cinco cores principais que a gente mais usa pra quando tá começando a estudar aquarela, muita gente veio conversar comigo, me mandou pergunta lá no direct do Instagram, perguntando, ai Ana, não achei o azul da Van Gogh, mas eu achei o azul da Cotman. Ah, eu queria comprar a Lucas, mas a Lucas tá esgotada a cor, sei lá qual, mas só tem a cor da Van Gogh, eu posso misturar? Pode. Mas tem o seguinte, você pode comprar marcas diferentes, se for estudantil e profissional. Como profissional e estudantil tem pigmentos parecidos, né, na mesma escala ali de qualidade, não literalmente mesmo, né, porque a profissional sempre vai ter um pigmento muito melhor do que uma estudantil mais escolar, tá? Então, sei lá, eu, por exemplo, no meu estojo, aqui no meu estojo, eu tenho aquarelas profissionais e aquarelas estudantis. Tem algumas cores da estudantil que ela é um pouquinho mais opaca, tem outras que são super transparentes, né, que são puras, e tem outras meio termos. Isso também vai acontecer pra profissional, tá? Só que as profissionais vão ser muito mais puras, muito mais opacas, muito mais ou menos, tá? Então isso vai acontecer. As aquarelas estudantis, que elas chamam de semi-profissionais, ela é um meio termo. E as escolares não são nada em comparação a profissional. Tem uma diferença gritante em relação à qualidade dos corantes que são usados dentro das composições da propriedade da aquarela escolar. Então se você tiver uma aquarela escolar, nunca misture no mesmo godê com a tinta profissional, com a tinta estudantil, porque vai perder as propriedades de uma estudantil ou de uma profissional, e não vai fazer sentido, tá? Se você quiser, por exemplo, pintar com uma tinta escolar, um pedaço de papel, sei lá, o azul, você pode pintar. E aí tem um outro elemento do seu desenho que você só tem na cor estudantil. Legal, você pode pintar, mas não ser áreas separadas, tá? E depois, sei lá, um outro pedaço, uma aquarela profissional, numa tom muito específica que você gostou, que você ganhou, sei lá. Beleza, você pinta. Mas você não pode juntar essas mesmas tintas no mesmo único espaço do godêzinho, tá? As aquarelas escolares, como eu sempre falo aqui no canal, elas não têm a mesma propriedade de uma aquarela estudantil e uma aquarela profissional. Então não faz sentido nenhum você misturar uma aquarela escolar que é totalmente grossa, totalmente opaca, como se fosse um guache, numa aquarela que já é transparente. Você só vai anular essa aquarela que tem a transparência, porque a opacidade, ela é mais densa, mais pesada que uma tinta que é transparente, tá? Então não faça isso, tá? Evitem. Mas assim, sei lá, eu quero comprar uma aquarela estudantil da cor azul cerúleo ou azul tramar. Puts, eu gosto da Van Gogh, mas a Van Gogh é cabota, sem estoque. Eu posso comprar uma Cotman? Pode. Ah, eu quero o tom laranja, sei lá qual, da Cotman, mas não tem da Van Gogh nem na Cotman. Só tem profissional. Posso comprar? Pode. Então, estudante profissional, você até pode misturar. as vezes não vai influenciar tanto assim, tá? Então, se você tem, se você quer um estúdio só de estudantil, as vezes não tem Van Gogh, tem ainda. A Lucas Studio, a Cotman e a PBO são essas três aqui, na falta de uma, que também são estudantis. E lembrando, eu vou deixar o link aqui embaixo da Lucas. A Lucas do Brasil, tem Lucas no Brasil, elas vendem, né, tintas estudantis e profissionais de aquarela, tinta óleo, guache, acrílica e eu tenho cupom de desconto lá com eles, tá bom? Então, eu vou deixar o link da loja aqui embaixo e o cupom é ANABLU5, tá? E esse cupom, ele é válido só para as primeiras compras no site deles. Se você quiser comprar guache, qualquer outra tinta, que não seja aquarela no site da Lucas, esse cupom também é válido, tá bom? Então o link vai estar aqui embaixo junto com o cupom. Próxima pergunta. Ana, eu posso usar qualquer tipo de papel abaixo de 300 de gramatura? Papel de 90, de 120, de 160, etc? Não! De novo, técnicas úmidas que precisam de água, que precisa fazer com que a aquarela reaja do jeitinho certo dela, papel mais fino, abaixo de 300 de gramatura, não resolve. Você só vai furar, esfarelar, ondular, fazer tudo que não pode. Papel fininho assim, você só vai usar para técnicas secas. Quais são elas? Lato de cor, grafite, nanquim. Essas técnicas mais assim funcionam melhor. Para você até usar cartolina, papel craft, criar efeitos e texturas só com técnicas secas. Ah, essa pergunta aqui é muito legal. Ana, eu posso usar aquarela em tela, em parede, ou tecido, ou madeira? Então, a aquarela, inicialmente, ela foi criada para você fazer só em papel. Porque, ó, eu sei que a técnica de aquarela é uma técnica muito específica e muito cara. Não é todo mundo que tem grana para comprar aquarela estritil, aquarela profissional, papel, pincel. Eu sei disso. Pensando nisso, foi que eu tinha criado aquele vídeo, as cinco cores principais de aquarela para iniciantes, que eu mencionei uns minutos atrás do vídeo. Você não precisa comprar um estojo inteiro de sei lá quantas cores, porque a gente não usa tudo isso. Dentro desse estojo vem duas cores que a gente nunca usa, que é o famoso preto e o branco. E pincel para começo de estudos na aquarela, sintéticos são os melhores, Keramik, Kottman, Sinoart, Tigre, etc. São os mais baratos. Keramik, no caso, tá? E os papéis de aquarela são de 100% celulose, da CanSom, da Aquarela de Zé, e Monval. Como eu mencionei no vídeo que eu falei de papel, que eu podia deixar aqui embaixo, tá? Essas são as três coisas que você precisa mais para aquarelar no papel. Eles em si já são caros, mas se você inventar de aparelar em tela, vai ficar mais caro tanto pela tela, mas você vai precisar de um material auxiliar, que é o Medium. E o Medium nem sempre é barato. Ele geralmente é de uns 30 para quase 100, 200 reais. E fica isso muito mais caro. em tecido é a mesma coisa. Não é só você pegar a aquarela e jogar no tecido que vai acontecer. O tecido ele realmente absorve super, porque é um tecido, ele absorve água, tinta, mas ele geralmente estagna na tinta da aquarela e não acontece. Então você também precisa de um Medium ou de uma tinta específica para aquarela para você trabalhar no tecido. Isso também vai servir para madeira, para a parede e tudo mais. Parede não vai absorver uma tinta de aquarela, porque a parede ela é impermeável, né? A gente passa massa corrida, etc, justamente para não ficar úmido, para não mofar e tudo mais. Então em parede a gente usa acrílica e aí a gente pode criar uma simulação de aquarela com acrílica que é quando a gente vai usar água dissolvida, diluída na acrílica para criar uma sensação de aquarela daquela coisa dos respingos, dos splashes, de uma falsa transparência, tá? Na madeira também é a mesma coisa, na madeira a gente também vai ter que usar o Medium para poder impermeabilizar e com que a tinta não escorra nos vincos, né? Na raizinha ali da madeira, daqueles desenhinhos, tem um nome que eu esqueci, mas é aquilo lá. E o que mais? em tela, né? Como eu disse, isso vai encarecer, então, não faz muito sentido, ao meu ver, se você não tem condições, de tentar usar aquarela diretamente na tela, por quê? o acabamento da tela, a gente usa, tem, né, o tecido, né, que é da tela, em cima desse tecido, a gente usa gesso acrílico para dar o acabamento, mas tela é somente para tinta óleo e acrílica. guache, guache, também é uma técnica em que a gente usa água ou glicerina, não funciona para a tela, tá? Geralmente, é papel também, tá bom? Então, assim, o processo de ser trabalhado na tela, tem o quê? Ele é justamente o uso só para acrílica e para óleo, porque a tela não vai absorver a tinta como se fosse no papel de aquarela que é criado, desenvolvido especificamente para a técnica de aquarela, tá? Então, você pode jogar a sua tinta de aquarela Ecoline na tela, mas ela não vai ficar vibrante, ela vai ficar com um aspecto meio ruim, ela vai ficar meio fosca depois quando seca, ela vai, às vezes, craquelar, dependendo também da tinta que você estiver usando. Se é uma tinta escolar, ela tem um acabamento igual o guache, ela vai ficar grossa e ela vai craquelar, seja aquarela escolar, Pentel, Sakura, ou sei lá o quê, como também guache. Guache é uma técnica, é uma tinta grossa, pelo menos que você dissolva com água, ela vai secar, vai ficar opaca e vai ficar grossa. E aí, como ela não vai ser absorvida pela tela, vai ficar uma camada à parte em cima da superfície da tela e aí ela craquela craqueia, craquela, então não vai funcionar, tá? Então, a parede é como se fosse a superfície da tela, ela não vai absorver nada e a graça da aquarela é ser absorvida, é criar mancha, é criar expansão, é fazer sobreposição de camadas transparentes e como a tela e a parede ela tem uma superfície opaca, isso não acontece, então não vai fazer sentido nenhum, você vai gastar material à toa, tá bom? A madeira é a mesma coisa porque ela não vai absorver, a tinta vai ficar ali em cima e você não vai conseguir brincar com as propriedades da aquarela, tá? Então, no tecido mais pra frente, né, as empresas, os fabricantes percebeu que, nossa, existe um público que gostaria de brincar com tinta em tecido, aí a aquarela ficou uma técnica na moda, todo mundo só falava dela, então eles inventaram uma tinta silk, que eles chamam, que silk geralmente é uma técnica que a gente usa na estamparia pra poder usar com tecido, então eles criaram uma tinta aquarela, ou quando eu faço assim, com os dedinhos, são as aspas, são técnicas que simulam a aquarela, que não vai ter literalmente o mesmo efeito de uma aquarela, vou explicar isso mais pra frente, porque tem alguma pergunta que fizeram que eu vou falar sobre isso, então tem o que? É uma tinta que simula uma aquarela que vai reagir direto no tecido, tá? Tem duas artistas que eu conheço que falam sobre aquarela, pintura aquarela em tecido, tem muitas bordadeiras que gostam de usar aquarela pra fazer os efeitos, pra fazer os detalhes em aquarela, então tem a Juliana Rabello e a Luisa Normel, eu sei que as duas se você tem curso pra você aprender aquarela em tecido com bordado, sem bordado, sem, eu vou deixar o contato delas, Instagram delas aqui embaixo, tá bom? Então se você, como eu tinha explicado antes, se você jogar aquarela no meu estojo aqui da pastilha, ou aquarela líquida, ou aquarela de bisnaga direto no tecido, simplesmente o tecido vai absorver a água e a aquarela acabou, ela não vai deixar com que você trabalhe as propriedades da aquarela, então eles inventaram uma tinta que se comporta parecido com uma aquarela pra você usar no tecido, ou você também tem a opção de comprar um medium, que ele é um auxiliar, químicozinho, que você usa junto com os materiais ou pra fazer dentro das composições das tintas, dependendo do que você precisa, qual que é a funcionabilidade, do que você precisa, e você mistura os mediums, etc. daí eu posso fazer um vídeo só disso daí mais pra frente, tá? Mas, eu lembro que a Pestilento, de novo, eles tem um medium que você pode usar junto com a aquarela pra poder fazer aquarela em tecido, tem essa opção também, mas isso também vai encarecer por conta do material e tudo mais, tá? Tem também uma tinta que eu amo de paixão, só que ela é bem cara pra variar, que chama Acrílica Fluida, teve uns tempos atrás que ficou muito famoso lá na gringa, todo mundo só falava dela, só que a gente tinha poucos materiais pra variar aqui no Brasil sobre isso, acho que agora tem mais materiais de outras marcas vendendo por aqui, não sei a faixa de preço delas porque eu só conhecia uma e aí é mais ou menos isso, tá? A Acrílica Fluida, ela é literalmente uma acrílica, ela tem um aspecto plastificado, mas os componentes dela faz com que ela aja como se fosse uma aquarela, por isso que ela chama Fluida, tá? Tem uma resenha aqui no canal, vou deixar em cima, embaixo pra lá, é uma tinta da Golden, ela é cara de bisnaguinha, tal, eu tenho as cores primárias, né, magenta, amarelo e azul, e eu tenho até hoje, tipo, ela rende horrores e tudo mais, tal, e ela funciona literalmente como se fosse uma aquarela, mas é uma acrílica, então se você gosta muito de aquarela, você pode usar a Acrílica Fluida direto na tela, porque aí você não vai precisar de Medium, o negócio não vai encarecer, vai ser já um negócio caro, porque a tinta é cara, mas você não vai encarecer mais ainda por causa do Medium, porque o Medium também é um negócio caro, tá? Então tem essa opção também. A tinta que eu tenho da Acrílica Fluida é da Golden, Golden é uma marca americana, é uma marca gringa, que tem muitos Mediums muito legais, mas o preço deles são bem caros, então lembra quando eu mencionei que geralmente os Mediums, eles são, tipo assim, caros? Existe os Mediums de R$30,00, a R$100,00, R$200,00, R$300,00, e até mais se deixar, porque eles vendem em potão, eles são concentrados e tudo mais, mas geralmente por a galera que usa tela, usa, tem uma alta concentração de tintas e gosta muito de fabricar as próprias tintas, de adaptar ao funcionamento das tintas, porque ele vai usar, então eles vendem em bastante quantidade, porque o negócio é concentrado, o negócio é caro, e às vezes compensa mais você comprar em potão, então o negócio é caro. Mas enfim, eu acho que eu não especifiquei direito o que é Medium, né? Os Mediums são produtos químicos auxiliares, eles são uma substância que pode ser formada por vários materiais com diversos graus de oleosidade, viscosidade, elasticidade, aderência, alterando o modo como a tinta se aloja ou desliza ao suporte, criando efeitos visuais diversos. E foi aquilo que eu falei, geralmente os mais caros, os dos potão, é uns 200, 300, eles compensam porque é potão, mas às vezes a gente tem, usa sempre, o negócio fica lá parado, aí vence, enfim. Existem também os de potinhos, existem vários vidrinhos de Medium da Acrilex, de potinhos pequenininhos, a Pestilento também vende, então é aquela história. Aquarela é uma técnica que já é cara. Eu, particularmente, se você quer realmente os verdadeiros efeitos da aquarela e você quer brincar em outras superfícies, eu indicaria que você use aquarela estudantil ou profissional na tela. então, seria o que? Pincel, a tela, as aquarelas estudantis, não precisa ser um estojo de 12, 16, 18, 24, sei lá quantas cores, só as cinco principais rolam, e o Medium, tá? Então, sei lá, o valor de cada material vocês têm que pesquisar de acordo com a sua cidade ou às vezes nas lojas online, eu tenho um vídeo sobre lojas online que eu também vou deixar aqui embaixo, eu andei atualizando alguns links de lojas no box de informações do vídeo sobre as lojas, então, olhem as informações de baixo do vídeo dele, tá bom? Então, é um negócio que você precisa colocar na balança, tá? Eu sei que a Sabrina Eras tinha um workshop que ela ensinava como que você trabalhava aquarela em tela com o Medium, então, dei uma pesquisada, falem com a Sabrina porque não sei se ela ainda tá dando esse curso ou workshop, sei lá, se ela faz online, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo também, tá bom? Mas se você não tem condições pra brincar em tela, pra fazer na parede, ou sei lá, ou usar clírica fluida, use o famoso aquarela, pincel e papel, resolvido, é mais em conta, eu falo sobre papel naquele vídeo lá, que você não precisa às vezes comprar um bloco inteiro, você pode comprar folhas grandes e cortar, então, existem formas de você tentar baratear o material, tá? Você compra cinco cores primárias, você pode comprar uma folha grande e cortar em pedacinhos, os pincéis são as coisas mais simples que vocês acham. Próxima pergunta, Ana, eu posso colar três folhas sulfites ou três folhas canson ou mais, uma na outra eu usar como papel de aquarela? Então, não, porque assim, de novo, o papel de aquarela, ele é grosso, porque ele é uma folha só grossa, o papel quando ele é feito, ele tem um acabamento específico pra aquarela, pra ele ter a textura dele, tem três tipos de textura, né, a rugosa, que é super cheia de textura, a meio termo, que é o que a gente mais usa, e a lisa. Então, essas texturas vão influenciar também na forma que o papel vai reagir com as manchas que ele vai fazer com a aquarela. Essas texturas, elas influenciam ao mesmo tempo com a grossura do papel e com a forma que esse papel vai absorver a tinta. Quando a gente cola uma folha na outra, tem a cola no meio que ela fica úmida e papel não pode estar úmido porque mais pra frente ele vai ficar tudo úmido e muita coisa úmida num papel e isso pode atrapalhar fazendo com que a aquarela não reaja do jeito certo. Sem contar que a composição dessa cola vai atrapalhar na forma que o papel pode absorver a aquarela. Quando a gente usa a cola pra colar alguma coisa, o papel ou a superfície que ela cola também vai ficar ondulada. Por mais que você coloque um livro em cima pra fazer pressão pra que ela seque do jeito mais reto, essa cola vai atrapalhar. Por mais que ele fique grosso, esse papel colado várias vezes vai atrapalhar no processo da aquarela porque ela vai formar várias camadas como se fosse uma esponja e aí talvez esse primeiro papel que você tem que você colou ele vai inteiro absorver toda a água. Ele não vai talvez passar pro papel de baixo então essa esponja vai funcionar errado. Então às vezes até a cola que tá aqui no meio do caminho ela pode evitar com que passe a umidade pro papel de baixo. Então tudo isso vai atrapalhar completamente o seu processo de estudo com a aquarela. Então não vai adiantar nada. Gambiarra é um assunto que não combina com a aquarela. Se você não quer frustrar compre um papel específico pra aquarela. Tá brincando de pegar vários papéis de gramaturas finas e colar não vai resolver nada. Até mesmo se você quiser aquarelar um papelão ou aquarelar um papel paraná não vai resolver nada porque não é um papel específico pra aquarela. Você querer pegar um papel que é grosso ele absorve mas ele acabou com a graça da tinta aí porque o papel paraná que é um papel grosso que é muito as capas de caderno por exemplo ele absorve a água e fica a tinta pura e grossa aqui em cima ele não consegue fazer a degradação das cores de pegar o escuro médio e claro de fazer com que a aquarela manche porque ele simplesmente suga a água e acabou sua alegria entendeu? Então não vai fazer sentido nenhum você fazer isso você vai gastar a tinta você vai gastar o material que você poderia estar usando pra outra coisa você vai perder tempo e ainda vai ganhar de brinde uma frustração e aí você fala meu Deus eu não fui feito pra essa técnica essa técnica é muito difícil e sei lá cria cria mil culpas e frustrações ali e aí você abandona uma técnica que poderia dar certo mais pra frente que você poderia gostar que você poderia usar aquela técnica pra colocar sei lá sentimentos que você tá se sentindo mal ou se sentindo feliz pra fora e aí você perde uma técnica muito legal que você poderia estar se divertindo mas aí você não sabe disso então gente por favor usem papel papel específico pra aquarela não adianta ver o guiarra a aquarela é uma técnica chata ela é uma técnica muito específica Ana eu consigo o mesmo efeito da tinta de pastilha ou bisnaga usando um lato de cor aquarelável não porque a composição de novo o problema é sempre a composição sempre que possível pegue todos os materiais que vocês têm e olhe a composição a resposta tá sempre lá e é uma coisa que a gente não olha é igual quando a gente vai pesquisar comida em supermercado ficar olhando o rótulo a fórmula é um saco mas é necessário o lápis de cor aquarelável ele é uma simulação as aspas aqui de novo agora vocês estão entendendo o que eu queria dizer é uma simulação da verdadeira aquarela é uma forma de simplificar o sistema de uma técnica ficou muito confuso porque eu gosto dessa linguagem técnica mas tipo vamos pegar uma técnica que ela é super robusta que tem um monte de coisa que influencia e vamos simplificar porque uma criança não precisa usar uma tinta super blaster cheia das coisas só pra pintar pra colorir pra se divertir é pra isso que os materiais mais simplificados são desenvolvidos pra diversão pra criança pra pintar pra colorir pra fazer a aguada de alguma coisa entendeu e tipo colocar água em qualquer material é um negócio muito legal eu mesmo ia adorar sair tacando água em tudo mas quando a gente tá falando de técnica o negócio é um negócio muito específico então não adianta você comprar um lápis aquarelável querer que ele reaja literalmente como uma tinta específica pra aquarela seja ela pastilha ou bisnaga ela vai só simplificar o processo pra reagir como se fosse uma aquarela então você pinta lá com lápis e passa água ele só espalha aquela tinta aquela pigmento corante que tá lá pro resto das outras áreas é só isso que acontece você pode fazer uma graduação de cor né o escuro é de claro sim você consegue mas não é tanto sim você consegue fazer camadas de cores sobrepostas sim mas também não é 100% é uma simulação uma forma de simplificar simplificar não quer dizer que vai transformar uma coisa complexa numa coisa simples que vai ser a mesma coisa entende a composição das tintas de bisnaga de pastilha são totalmente coisas próximas mas elas são diferentes da composição da mina do lápis que é aquela parte coloridinha dentro do lápis de madeira que é a mina ele é um mix de ceras especiais pigmentos água e caulium caulium é um minério extraído ele tem cor branca e tem uma textura de como se fosse farinha de trigo então é uma composição totalmente diferente da aquarela tradicional que a gente vê nas pastilhas e na bisnaga por exemplo a tinta da senelier e da tinta da White Nights a senelier é uma aquarela francesa e a White Nights é uma aquarela russa as duas são profissionais e as duas possuem mel na composição que é uma forma de goma arábica para o negócio ficar mais viscoso para deslizar mais e isso vai criar uma característica muito específica na aquarela para durar mais para conseguir trabalhar melhor com a água e tudo mais então essas duas por exemplo são exemplos de aquarelas que possuem uma composição diferente de muitas outras para se diferenciar no mercado e para criar uns efeitos mais específicos ainda e aí você começa a escolher melhor a dedo com a aquarela que você gosta e tudo mais e também isso vai influenciar no preço delas e talala porque tudo que vem de fora vai vir para cá com altos impostos os negócios para encarecer mais infelizmente Ana eu posso passar água olha lá a melhor pergunta que eu queria ver eu posso passar água em desenhos com o uso de canetinha hidrocor marca texto lápis aquarelável e etc é aquilo que eu estava falando antes passar água pura em qualquer coisa colorida não é aquarelar você só está brincando com uma simulação de aquarela não é a mesma coisa porque de novo a composição da tinta dos pigmentos dos corantes são totalmente diferentes da verdadeira aquarela o que quando eu falo de verdadeira aquarela são a pintura clássica que você precisa de várias camadas para fazer luz e sombra para criar expansão fazer aquelas manchas mais espontâneas qualquer empresa que cria um produto revolucionário que você pode jogar água e vai fazer aquarela como é que eu posso dizer suspeitem porque não é aquarela 100% é só uma brincadeira que você pode fazer com água para simular a aquarela então qualquer caneta que você vê nossa caneta aquarelável canetinha aquarelável marcador aquarelável o que mais sei lá qualquer coisa que tenha aquarelável no meio pegue esse produto na mão e olhe a composição se não tiver goma arábica se não tiver nenhuma composição que a aquarela de bisnaga e de pastilha tem não é aquarela só uma tinta que você consegue dissolver diluir em água e você consegue alguns poucos efeitos da aquarela para você brincar de colorir de pintar alguma coisa colorida que tenha um efeito de aquarela mas é resumidamente isso os fabricantes das empresas da indústria do mercado elas precisam simplificar produtos mais complexos em outras variações para poder vender então você vai encontrar vários tipos que podem ser diluídos em água que podem ter alguns efeitos de aquarela para você pintar se divertir fazer qualquer coisa não literalmente estudar aquarela de fato legal eles são materiais mais baratos mas eles não substituem a aquarela em si então é bom prestar atenção tem até a brush da Ecoline que eles foram espertos que tem acho que resenha dela aqui no canal eu vou procurar e deixar aqui embaixo que é basicamente o mesmo sistema você usar o pincel descartável que tem a cardinha para você colocar tinta ou água ou alguma coisa você aperta a tintinha sai ali embaixo é a mesma coisa só que aí chegou a Ecoline chegou a senhora Ecoline a Talens e criou uma caneta com a pontinha pincel que nossa sai a famosa Ecoline a tinta líquida deles dentro da caneta e que aí você também pode aquarelar aquarelar porque depois que a tinta deles secam fica opaca não tem tanta transparência e tudo mais eu falei acho que eu fiz uma resenha sobre ela vou deixar aqui embaixo de novo e aí você usar qualquer tinta líquida aqui dentro da cardinha apertar e sair na cerda é uma forma de aquarelar também porque você já simplifica o processo de misturar tinta pigmento corante com água e vai sair no pincel você não precisa carregar uma paleta de tinta com aqui uma paleta de pastilhas com um monte de tinta ela é pesada então às vezes é mais fácil você comprar uma tinta líquida e colocar aqui bem entre nós para resolver os seus problemas então essa coisa de caneta aquarelável marcador etc ela tem finalidades totalmente diferentes da famosa aquarela tradicional ou se você quer usar uma aquarela com brush descartável brush pen que eles chamam também é uma outra forma de usar aquarela uma forma mais uma forma mais simplificada de você usar e economizar para vários materiais para você não ter que comprar pincel tinta godê e tal sabe então você resume tudo em uma única coisinha só então é para isso que existem esses materiais alternativos e claro como eu sempre falo aqui no canal a galera do lettering principalmente usa bastante isso para eles é muito mais viável muito mais prático muito mais funcional usar aquarela líquida aqualine ecoline em brush pen ou também canetas aquareláveis canetas com pontinho de pincel que tem já a tinta aqui dentro na carga então quando vocês forem comprar esses materiais eu sei que são muita coisa muitas coisas para vocês colocarem no papel fazer conta pesquisar preço e entender para que serve como funciona e tudo mais mas vocês precisam pesquisar entender para que serve se é uma marca boa se vai servir porque eu realmente preciso se ela substituir uma ou outra porque isso vai fazer diferença e esse é o pequeno problema de no mercado ter 500 mil tipos de produtos e você fica meu Deus para onde que eu começo para onde que eu vou e eles existem justamente para confundir vocês e ficar perdido e gastar dinheiro às vezes com coisa que a gente nem precisa ufa mas é isso se vocês gostaram desse vídeo dá aquele like e se você ainda tem mais dúvidas que eu não respondi nesse vídeo deixa aí embaixo nos comentários que sempre que eu posso eu estou respondendo todo mundo tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado deixa seus comentários seu like se inscreve no canal me siga nas redes sociais no grupo do facebook secreto que o link está aqui embaixo no meu instagram no twitter sei lá no facebook não sei se ainda tem gente que segue página no facebook ainda tem a página lá e todas as informações eu estou sempre falando lá no meu grupo falando sobre os cupons de desconto do meu curso online também eu falo mais por lá por e-mail e tudo mais mas é isso se vocês gostaram desse vídeo espalha para Deus e o mundo ensina para o youtube que o meu vídeo é relevante neste canal e eu acho que é isso então por hoje é só tchauzinho para vocês